E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, eu vou dar play aqui e a gente vai falando, certo? O negócio é o seguinte galera, já foi anunciado aí o Playstation 5 e o Xbox Series X, certo? Já temos data de lançamento, preço aqui no Brasil, até pré-venda dos dois consoles E ontem eu tava conversando com o Cross, né? A gente tava no Discord E ele falou, olha só mano, aqui no Brasil tem muita gente que ainda tem um Playstation 2 E o console mais popular aqui no Brasil é o Xbox 360 Até porque dá pra você jogar online, você coloca uma destravinha nele ali, você consegue jogar online E você compra jogo a 5, a 10 reais E a conversa que a gente tava tendo com o Cross era que ele veio de baixo, né? E a primeira vez que ele conseguiu comprar um console na pré-venda ele falou que foi o Playstation 5 No meu caso também vim de baixo, o primeiro console que eu consegui comprar na pré-venda foi o Playstation 4, mano E eu vou lutar aí pra comprar o Playstation 5, o Xbox Series X, eu não sei se eu vou comprar não Eu não escondo de ninguém, que eu prefiro o Playstation pelos exclusivos E falando nesse assunto, como eu disse, muita gente aqui no Brasil ainda tem o Xbox 360 Se liga nessa comparação gráfica do Xbox 360 Para um possível gráfico do Playstation 5 e o Xbox Series X Acho que os dois ali vão estar a mesma coisa Porque todos nós sabemos que a Rockstar já anunciou que ela vai trazer o GTA 5 para a nossa tristeza Porque eu queria o GTA 6 para o Playstation 5, para a nova geração de consoles Eu vou falar nova geração, fica mais fácil que já inclui os dois E se liga na comparação gráfica, essa aqui do lado, como eu disse, é provavelmente os gráficos do Playstation 5 da nova geração E aí os gráficos do Xbox 360, que talvez comparando ali o do Playstation 3 E cara, é... Diferença enorme Eu fiz alguns vídeos até, galera, jogando no Playstation 3 Jogando no Xbox E tem muita gente jogando, como eu disse, muita gente aqui no Brasil Infelizmente, não tem condição de comprar consoles da nova geração Ainda mais com a pandemia A renda de muita gente baixou muito E... cara, o que eu quero aqui no Brasil É que esses juros caiam Para que todo mundo tenha acesso Aos... é... Aos... Aos novos consoles, aos jogos Você vê, cara, os jogos do Playstation 5 300 conto, muito caro, muito caro mesmo E... a gente paga muito imposto É complicado, velho Mas... Como vocês estão vendo nesse... nesse vídeo A diferença será... Gritante Inclusive, galera Quando chegar o Playstation 5 E sair o GTA Você que curte GTA, né? Eu vou... Jogar, testar Para a gente ver aí, né? Olha só, mano Essa comparação que o cara fez Olha isso, velho Que coisa linda Provavelmente vai estar assim Em 4K Acho que vai rodar em 60 frames também No console É... Nem no Playstation 4 Pro Roda em 60 frames E... Vai rodar provavelmente no... No Playstation 1 Nos consoles da nova geração Olha só, lado a lado Que louco, mano A diferença gráfica E, galera Comenta aí Se você já comprou O Playstation 5 Ou Xbox Você prefere o Xbox É questão de gosto, né, mano? Cada um tem o seu A gente não pode ficar discutindo É... Nem ridicularizando Ah, seu caixista Seu sonista As empresas ganham milhões, mano E... A única coisa que eu quero É jogos mais baratos Jogos de qualidade Jogos que dê gosto de jogar Os últimos que saíram aí Meu amigo É... Aquele Velozes e Furiosos Caro pra caramba Horrível Parece que o Avengers Eu não joguei Mas... Alguns... Olha aí Esse... Alguns amigos Falaram que o jogo É azul Ladaço Até o Ghost Toshishima E... Muitos falaram Que tem Alguns bugs De renderização E tal Eu quero um jogo bom, mano Eu quero um jogo de qualidade Eu quero um jogo que me prenda Como The Last of Us Não importa se vai sair no Xbox Não importa se vai sair na Sony Dane-se pra essas marcas aí Quero jogos baratos Jogos de qualidade Jogos que realmente É... Marcam Star of War Que tinha saído pro Playstation 3 E eu fui lá e comprei um Playstation 3 No caso o meu Xbox era destravado E meu Playstation 3 era travado E aí eu comecei a jogar no Playstation 3 O jogo de lesta Pós Que... Que... Tá, mano O jogo melhor É o jogo da minha Ah, mano O jogo de lesta Pós é O jogo mais incrível Que eu já joguei Na minha vida Ah, mas o GTA GTA tá em outro escalão GTA tá em outro escalão Não dá pra colocar os dois Na mesma partilheira Ou os Os dois estão na mesma partilheira Aqui GTA é uma parada Que vem Lá de trás, né, véi Mas tá aí, galera Você acha que os gastos Que vai ser assim Vai ser melhor Vai ser pior É... Como eu disse Você tá jogando ele no Xbox 360 Mano, eu torço pra você E poder ter condições aí De comprar um console melhor Sério mesmo Torço muito pra você Porque Como eu falei Citando o lance do Cross lá Que ele falou que só é esse Que ele conseguiu comprar A gente veio de baixo, mano E eu lembro que Eu ia na casa de um amigo meu Porque eu não tinha condição Meus pais não tinham condição De comprar o Super Nintendo Minha mãe depois me deu um Mas... Eu jogava... Eu só via Super Nintendo E 64 Fui na casa de um amigo meu Que ele já trabalhava Ele já tinha condição E ele comprava, mano Ele comprava e tal E aquela época Era bem difícil Você achar jogos Naquela época era bem difícil Você ter Jogos Tinha locadora Que se alocava a fita Eu sou um pouco mais velho, né Eu tenho 32 anos Pra quem não sabe Então eu vivi essa época E... Playstation 1 também Eu fui ter depois do lance... Muito depois do lançamento Playstation 2 Muito depois do lançamento Por falta de, ó... Então eu entendo Tem muita gente Que não tem condição Mas eu torço pra você ter Tá certo? E já... Você tá no Xbox 360 Que você pule já Pro Xbox Series X, mano É isso aí Você tá no Playstation 2 Que você pule já Pro Playstation 5 E assim A gente vai Galera, me segue Nas redes sociais Não esquece de comentar De compartilhar A gente vai ficando aqui Pro finalzinho Desse vídeo Que é uma Diferença Gritante Muito E bonito também Olha isso, cara Ó, e esse não é a Esse não é o mod É o Natural Vision É o mod novo aí Que eles lançaram O PC Olha isso, mano Essa imagem, velho Não é o Pica da Galáxia Tem uns vídeos Mais bonitos ainda Ó, o finalzinho Só com O GTA Deu uma renderizada Na grama ali, hein Mas tá lindo demais, mano Provavelmente o GTA Vai sair no ano que vem, né Acho que no comecinho Do ano que vem E eu tô pretendendo Fazer lives, mano Jogando, tá ligado No Playstation 5 Não sei Acho que eu vou fazer Não sei se eu faço No Facebook Ou no Ó, que bonito Ou aqui no YouTube Vou decidir ainda Ó, o cara Deixou o finalzinho Só com Os gráficos Absurdos Dorje É o Dorje não Mustang Olha isso, velho Lindo demais, né Mano Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui Se você pensa que nem eu Juros mais baratos Jogos mais baratos Consoles mais baratos Ah, no finalzinho Não, não vou deixar quieto Não vou falar nada não Vou falar nada não Vou falar nada não Que quando você entra nesse assunto Dá polêmica E o YouTube não gosta muito também não Mas é isso Obrigado por assistir Até a próxima Fui